Agora o convite é para você assistir em menos de um minuto essa delícia, bolo bolina de limão com doce de leite. Mas olha, se você clicou curtir, você recebeu. Se você clicou na campainha que tem do ladinho aí, ele toda vez que nós postamos, você recebe. Mas compartilhe, compartilhe com quem gosta de delícia. Veja essa maravilha aí. Em um recipiente, bata os ovos, o suco do limão, a água, o óleo, o açúcar e a maisena, até ficar bem homogêneo. Adicione a farinha bonina aos poucos, as raspas do limão e, por último, o fermento. Transfira para uma forma untada e enfarinhada. E espalhe os cubos de doce de leite sobre a massa. Leve ao forno médio por 30 minutos ou até dourar. Retire do forno, deixe amornar e espalhe o doce de leite cremoso sobre o bolo. Sirva em seguida. E espalhe o doce de leite cremoso sobre o bolo.